Opa! Estamos aqui de volta com The Flammer Enfloat. Uma enrolação da porra. Vou falar esse inglês aí que eu não sei mesmo. The Flammer Enfloat. Vamos lá. Continuar aqui a nossa jogadinha com o nosso cachorro aqui chamado Marina. Mentira, um cachorro é outro. Temos que comer, comer. Vamos lá. Cadê? Vou comer o quê? Carne cozida. Ah, é isso aí. Vamos lá. Consumindo. Estamos com sede, gente. Com sede. Temos o quê de água aqui? Vamos ver no 2 aqui. Aperta o número 2. Enchei frasco. Água limpa. Nossa. Eu bebo um vaso desse de água, gente? Isso é complicado, viu? Vamos beber água? Vamos esperar mais ficar mais com sede, viu, gente? Eu não vou beber... A gente poderia consertar aqui, né? Vamos usar aqui essa Marina aqui que a gente pode consertar. A gente tem a conserta. Uma talba velha, mas essa talba velha dá pra gente fazer a fogueira. Eu não quero, não. Vou cair fora daqui. Vamos lá. Vamos lá, chulinha. Cadê? Devia ter... Ah, agora saí. Vamos lá, chulinha. Vamos cair fora aqui. Opa! 57. Será que dá pra eu ir pra cá? Pra esse lado aqui da direita? Vamos ver. Mais um. Mais outro. Não deu. Não deu. Olha, não deu. Lá tem... Tem águas turvas, tá, gente? Dá problema. Onde é? Isso! Luta! Mais uma! Tô fazendo força pra ver se eu pego aquela colônia de peixe ali, tá, gente? É comida. Será que eu vim pro lado certo? Não tem câmera pra me mostrar? Eu acho que não, viu? Eu acho que sim. Vamos deixar agora as ondas levarem a gente. Eu acho que a gente veio do lugar errado. Tá ali a colônia de peixe ali. Tenho fome. Eu tenho... Fome tá na metade. Sede. Preciso de mais coelhinhos. Vamos lá. Vamos tocar aqui, né? Entrando na... Geralmente tem linhas de pesca, zóis e abrigo. Olha aí. Tem abrigo aqui. Então vamos apertar o I aqui. Eu tenho quantas armadilhas feitas já, né? Prontas. Nenhuma? Não tenho nenhuma armadilha? Não. Eu fiz armadilha. Tem que andar sempre com a armadilha... Falta o quê? Falta uma corda, né? Fazer duas cordas e fazer essa armadilha logo de uma vez. Cadê? Saudável, né? Fazer essa corda logo. Fazer corda. Fazer... Ok. Quatro cordas, tá? Apareceu a armadilha em cima. Cadê? Armadilha. Vamos criar duas armadilhas. O que pode ser que eu ache coelho aí? E aí? Boa. Isso. Vamos lá. Vamos invadir. Preciso de água. Vai na frente, cachorro. Vai na frente, cachorro. Fica aí. Vai na frente, meu. O cara não te mata, não. Mas mata eu. Vou pegar uma mudinha aqui, ó. Aí, ó. Amoras, muda. Amora é bom pra comer, tá, gente? Todo mundo sabe disso. Ok. Aperta o 2 aqui. Amora devia dar pra gente... Vamos consumir aqui umas amoras. Devia aumentar... Ah, aumenta a nossa sede. Ah, quanto mais a gente come, aumenta... Nossa sede também aumenta. Que bom. Vamos lá, com a minha amora. Tá chegando a noite já, é? É porque eu dou em descansado. Meu sono tá pela metade, praticamente. Vamos lá. Uma amora a mais. É um jogo fantástico. Fantárdico. Tem o que aqui embaixo? Nada, né? Aqui em cima deve ter. Vasculhar. O que a gente encontra agora? Pegar tudo. Minhocas e linha de pesca. A gente pode comer minhocas também, viu? Aqui, um anzol, né? Ele tá latindo. Sendo o que que tá latindo aí, embaixo aí? O que ele quer que eu veja? A câmera não gira pra cá, pra trás, cidadão? Vem, ó. Vamos abrir aqui. Vamos saquear aqui, ver o que tem aqui. Tava velha, mais duas, tava velha. Ótimo. A gente vai dormir agora? Vou esperar o dia um pouco ficar... Aqui, senão a gente acorda no... Senão a gente acorda no... Na noite ainda. Vamos apertar aqui pra ver nossas missões. Tem que fazer... Sinal de rádio, né? O velho rádio continua funcionando. Você só precisa chegar mais perto. Tá onde? Será que no final do mapa? Milionária. Cor é 10 milhos. Ó. Milho, milionária. Você pode comer no cruz ou fazer bolo de cinza. Ferramenta básica. Faça uma fogueira e um martelo de pedra. O que é teu? Martelo de pedra. Martelo de pedra tem... Ah, tem um silex aqui, né? Acho que ele não quebra, não, né? O que é que precisa? Uma faca... Silex eu preciso fazer... A fogueira. A fogueira eu preciso de um... Ah, um silex só. E o martelo, dois silex. Tá, eu vou fazer o martelo, tá? Vamos fazer o martelo de pedra. Objetivo cumprido. Ok. Cadê? Onde é que tá ele aqui? O martelo de pedra tá aqui, tá? Um martelo grosseiro necessário pra fazer conserto em sua jangada. Olha isso. E criar itens simples. Que bom. Ah. O que é que ele consegue fazer, né? Itens simples. Qual são os itens simples que faz? Algeberia. É isso? Não. Não sei. Itens simples. Muita coisa aqui pra fazer. Ah, entendi. Como é que tá aqui? Fome e C? Já tá de noite? Vamos lá. Vamos embora. Vamos dormir. Coracedro. Dormir aqui. Quatro horas? Cinco horas. Seis horas tá bom. Tá? Vamos lá. Dorme um pouquinho aí pra gente sair que amanhã é um novo dia. Ok. Salvamos o jogo aqui, né? E o dia ainda vai amanhecer ainda, tá? A gente acordou um pouquinho de noite. À noite. Tá? É. Olha que espanto os bichinhos. Vamos aí pegar o rio. A gente pega o rio pra gente... Olha o cachorro. Olha o som. Solta o som, ó. Vou pegar aqui à direita, viu? Vou falar não que eu não sei o que tá acontecendo lá não. Olha os olhos aqui vermelhos aqui. Espreitando. Olha o som. O som é massa, viu? E amanheceu o dia. Vamos lá, vamos lá. Ouvindo o som. Tô com fome já? Preciso de coelho. Coelho. Freia, freia, freia. Vai embora. Vamos aqui pela direita. Freia. Isso. Segura um pouquinho. Vamos fazer a baliza certinha aqui. Solta. Isso. Opa! Vamos jogar aqui pra direita. Esquerda agora. Que massa, viu? Ali em frente tem um local legal. Freia. Já tocamos. E a chuveira, você viu? Poucos suprimentos. Abrigo improvável. Vamos botar alguma coisa aqui na... Na jangada. Y. Já escureceu? É, a jangada não dá mais nada, né? A jangada está fraquinha. Vai ficar só uma aqui. Botando a metade do cachorro. Ah... Taba. Ok, duas tabas. É, já tem muita coisa já aqui, viu? Corpo molhado. Aí está por fora, viu? Me forçando a entrar correndo. Ah, daí... Tem coelho aqui, viu? Já vi que tem coelho aqui. Se tem coelho, deve ter... Se a gente acender uma fogueira aqui agora, a gente se acaba, viu, gente? Tem uma pena ali, eu sei, cachorro. Não consigo pegar bugou aí, ó. Aí, está vendo? Mesmo se eu clicar em cima, ó... Não consigo pegar pena. Que droga. Olha a frente, cachorrinho. Isso. Olha a frente, cidadão. Nossa, tem alguma coisa ali, viu? É, um javali. Um javali. E... Bebi água, viu? Deixar o vaso aqui. Já sei, gente. Dois. Vamos ver seu frasco aqui, ó. Vai. Boa. Nossa, pode ficar com frio daqui para livre, gente. É, um javali, é? Vamos dormir. Vamos dormir. De noite escuro, você vê aquela zoada. Você não consegue saber quem é quem, né? Estou seco? Acho que sim, viu. Olha aí. E agora a gente vai tentar. Olha, kit de costura. Tem um silex aqui, uma pena aqui em cima. Não consigo pegar essa pena, tá? Coelhos ali, ó. Isso aqui é bom, viu? Não vou dar muito mole para aquele javali ali, não. Vamos pegar o silex. Vamos ver aqui, né? O que tem aqui? Antes de pegar aquele coelho, ou aquele javali, eu vou colocar a minha armadilha aqui. Está lá. Apertar o i, né? Um pouco para frente. Aqui. Aqui está bom. Ah, eu sei, cachorro. Espera aí. Segura sua onda aí. Vamos instalar aqui. Já está anotecendo? Ou vai chover? Sai daqui de perto. Sai de perto aí. Vem para cá. Isso. Ah, mas ele ia fazer zoada para a gente. Nossa, como foi que isso aí foi... No instante foi... Olha a hora. Acabou o dia já? Olha a fome aí, como é que está? Vou pegar dois coelhos aqui também, né? Espera ficar com bastante fome, viu? Vamos lá, coelho. Já caiu, foi? Não. Não tive essa aqui pendurada. O negócio é dormir de novo. Não estou entendendo esse tempo. Dumei quatro horas aqui. Vamos lá, dumei quatro horas. Entendi o tempo. Rapidinho passou. Olha lá, ó. Aqui tem mais toca de coelho, né? É. Eles ainda não caíram. Pelo menos o sono está cheio. Eu não posso ir lá de dia, não. Ou de noite, não. Porque o javaleiro é preto, escuro, tá? E a gente não dá para ver mais ou menos onde é que ele está se mexendo, onde é que ele vai. Complicado isso aqui, viu? Dormiu mais um pouquinho, né? Vai amanhecer já é o dia. Vamos lá. Cinco horas. Vem. Para que amanheça o dia. Agora sim. Olha lá. Pegou o coelho. Cadê? Mostra aí, coletar. Com muita fome. Olha aí, gente. Vasculhar. Boa. Pega tudo. Ahn. Vamos comer logo isso aqui, tá, gente? Cadê a carne? Consumir. Ótimo. Vamos colocar mais uma armadilhinha aqui. Cadê? 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 Eu fiz duas. Tá me trollando. Aff, velho. Duas cordas. Vou fazer mais uma armadilha. Vou pegar mais uma carne de coelho. Isso. Cadê? Rápido. 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 Cadê a armadilha aqui? Uma, né? Está lá. Tá de dia ainda. Olha lá. Olha lá. O azul chegando. Vamos lá. Pior que não dá pra ver, né? Vou pegar a carne de coelho primeiro, gente. Agora pegou. Vamos lá. Vasculhar. Boa. Pegamos a carne de coelho. Vamos agora tentar ver o que é que aquele cara está guardando ali, viu, gente? O que ele está guardando ali? O que é que ele deve estar guardando ali? Vem pelo cantinho aqui, né? Olha que está de dia. Dá pra ver aqui. Aqui é a saída. Olha aí. Já ficou de noite, já. Eu sei que tem uma pena aqui, mas a gente não consegue pegar, velho. Aqui é a saída, né? Não. Vamos ver o que aquele javalinho está ali. Não tem dia esse tempo, gente. Não tem dia esse tempo, gente. Não dá pra ver, né? Nada. O jogo ainda tem os seus bugs aí, né? Olha pra isso. Que merda. Deu até susto. Eu pensei que era o... Aqui tem uma água, né? Já usei isso aqui. E ali ele está protegendo o quê, rapaz? Ele ali, ó. Você vê o que ele está protegendo ali. Não sabe, né, velho? Ou ele deveria estar protegendo a água aqui? Olha a chuva. Eu vou embora daqui. Eu vou ficar esperando esse cara aqui, não. Vou dormir aqui. Oito horas. Dormir aí oito horas aí. Bora ver. A gente vai acordar de noite. Não entendo mais esse tempo, mas não. E aí? Secamos? Vamos embora. Poderia pegar aqui mais coelho, né, velho? Olha aí. Está chegando... Ficando escuro de novo? Que tempo é esse? Tudo bem. Eu vou ficar o tempo todo aqui fazendo corda e pegando esses coelhos. Carne seca. Fazer corda. Vou fazer mais duas cordas. Aí, ó. Quatro cordas, tá? Cadê? Não posso fazer mais. Olha. Armadilha falta o quê? Falta duas mudas. Pronto. Acabou. Vamos embora. É, o cachorro está latindo. Tem alguma coisa que está deixando para trás aí, mas infelizmente, meu velho. Eu vou cair fora daqui. Eu não vou ficar esperando um tempo ruim com aquele cara ali. Daqui a pouco ele vem correndo aqui no louco. Me bate aí e já foi. É, eu não tenho mais espaço para nada, tá, gente? Vamos deixar a pirambira aí agora. Ouviu uma música legal. Vamos aqui para a direita. Isso. Deixar a correnteza agora nos levar a nossa jangada. Entendi esse tempo até agora. Vamos ali de frente. Ali tem uma... Normalmente tem uma fogueira. Tem algumas coisas legais ali. Vamos lá. Opa. Isso. Mais um pouquinho. Doca aí. Pronto. Geralmente tem silex. E sempre tem uma fogueira acesa. Se não chover... Ela fez um afago ali no cachorro. Não tenho como... Nossa, velho. Ah, posso fazer algeberia, né? Com pele. Eu tenho sete peles ou duas. Vamos lá. Para aumentar o nosso inventário. Isso. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah... Ou já... Ah, não. Já aumentou automaticamente. Vamos lá. Eu posso fazer mais, né? Para verificar aqui o correio. Obteu uma tarefa. Vamos devagar, viu? Vai lá, cachorro. Vai lá, fecha, cachorro. O cachorro está com medo de... Também? Olha aí. Dente de leão. Vamos lá. Calma. E aí? E aí? Olha, ele foi correndo ali. Pior que essa câmera é tensa, né? Olha, duas crianças ali, ó. O que é aquilo ali? Olha isso. Visitar a criança selvagem. Criança selvagem. Vamos usar a fogueira primeiro. Vamos sentar. Se eu vou procurar... Meus mantimentos. Cadê? Carne seca, né? E sal. Isso aqui. A carne seca com sal se mantém fresca e comestível por muito tempo. Faço estoque para longas jornadas. Olha isso, velho. Então, vou usar uma carne seca e um sal. Vamos lá. Será que essa carne seca eu posso cozinhar? Ou já está pronta para comer... Carne cozida? Posso fazer um chá de dente de leão? Olha aí, ó. Ah, ajuda a aliviar os sintomas de intoxicação alimentar. Intoxicação. Intoxicação. Vamos lá. Fazer intoxicação alimentar. Para a gente comer alguma coisa que a gente precisar, né? Vamos fazer dois chás, né? Dente de leão. Olha, para fazer outro chá, né? Bomba de fumaça. O que acontece? Ah, bomba de fumaça. O que é que faz? Bomba de fumaça. Claro, evidente. Ah, o que é que a gente tem mais aqui? Vamos ver. A gente tem um vaso... Ah, três carnes. Uma carne seca. Tem nutrição, né? Carne salgada que dura para sempre. Olha isso! É, vou guardar ela mesmo. Então, dois chás aqui. A gente poderia fazer o outro, né? Mas a gente fez isso aí. Ah, chá de dente de leão. Ah, eu precisava de água. Eu gastei minha água. O que eu posso pegar aqui? Não, né? Eu não posso pegar. Aqui está uma jangada. Para fazer... Trapos. Fazer atadura. Tem uma só atadura. Tem um vaso aqui de água. Nossa! E a minha água, como é que está? Olha isso, velho. Não sei se tem... Se tem bicho ali, tá? Vou pegar aqui o carvão. Vou pegar aqui, ó. Vasculhar aqui. Tem criança ali, então deve ter mais dois silex. Se tem criança ali, então deve ser... Eu vou pegar a silex agora, não. As crianças agora, não. Babosa. Uma coisa aqui para vasculhar legal aqui. Bolo de mofo e silex. Bolo de mofo dá para fazer penicilina, né? Se não me engano. Vamos abrir aqui. Vamos saquear. Ó, outro sal. A gente pode dormir, né? Vamos falar com as crianças ali. Primeiro eu vou dar uma volta aqui. E aí? Tem nada aqui? Autamente tranquilo. Vamos lá. Crianças misteriosas. Vamos falar com elas aqui. Visitar crianças selvagens. Bom conhecer, visitante. Bom conhecer, visitante. Vocês estão me oferecendo flechas? Não quero negociar. Obrigado. Olha aí. Gente, tem pontas... Tem pontas pontudas. Precisa... Quer? Que conversa estranha, né? Ah... Vamos ver se ele está me oferecendo. Continuando. De graça. A gente te cuida. A gente cuida hoje. A gente cuida a gente um dia. Ah, faz como o Cibs. Ajuda a armadilha. Ajuda a cozinha. Continua. Um dia todo mundo cuida todo mundo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, Jim sabe. Cabeça boa, cérebro polido, como era. Nunca volta nunca. Mas ficar junto melhora. Olha aí. Cuida você, andarilha. Olha aí. Vou dar alguma coisa para a gente, não é? Não sei se a gente acha alguma coisa, né? É o quê? Elaboração de fogo disponível, Artig. Tem mais alguma coisa para a gente aqui? Aqui é só para quê? Para nada, né? Só para dormir. Vamos aí, se eu dia já, então vamos embora. É, eu sei. É para quê que sai? O cachorro sabe melhor do que eu. Onde é bastante fome, a gente come, viu? Vou pegar a nossa jangada e cair fora de novo. Ok, eu vou pegar aqui. Continua a pegar a direita aqui, né, gente? Isso. Isso. Deixar a nossa jangada agora descer. Vamos atracar aqui. Passa muito rápido esse dia, né, gente? Que coisa, viu? Vamos tocar aqui. A gente vai parar onde? Entrada. Entrando em floresta de lago. Ah, poucos suprimentos. Ok, gente, a gente já volta para o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido. A gente retorna, tá? Mais aventura, mais aventura. Crianças agora. A gente achou crianças selvagens. A gente volta. Próximo vídeo. Um abraço. Obrigado por ter assistido. Tchau, tchau. Tchau.